Olá Não sei nem como é que se sobe aí Eu tentei subir por aqui Bom dia Não sei nem como é que se sobe 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 Não sei nem como é 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 Eu vou voltar lá pro hospital Vamos logo Tem essa missão aqui Sim Sim Beleza 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 Ok Ok Beleza 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 Vai ser Maneiro Beleza Acho que é Aidan Pierce O nome dele Hostage Rescue Tinha situação de refém aqui Ah Tinha 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 Um Tinha Um 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 de Ao invés de Burst É que eu perco muito A estabilidade da arma Que é bem ruim Dando muito coisa Limpar Como a gente tá jogando beta eu tô meio que Não me preocupando muito Provavelmente a gente vai perder tudo isso aí Olha a galera aí E 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 aí Arquivo E aí E aí Não entrou e continua me chamando Ele entrou aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só não precisa encher o meu saco mandando um zilhão de convite né Puta que pariu Ó, tem a galera lá embaixo Bora se dividir aí Esquerda e direita Caralho É, eu vou pela direita e vocês vão pela esquerda É, então eu vou pela esquerda O speed tá parado aqui no meio Beleza, vamos flankeando eles aí Ó o cara correndo aí Tem um cara embaixo de mim aqui Ah Caiu 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 um item raro ali É, aqui eu não tenho como descer não Vocês estão muito overpower Eu tô me sentindo Porra O assistente do Do Homem Sereia Porra Um mexilhãozinho Fundo do mar Bob Esponja Ah Maneiro Quatro players Fica legal Vamo lá Deixa os tanques irem na frente A galera lá do outro lado Ó Ó Eita porra Eita porra Eita porra Ah, sim Ó Hehehe Ó Ó, tem uma bolsa aqui ó Eeeeh... Eeeeh... Energia bar Vamo lá Pra atacar? Boa Você jogaram o home front? Porra... Você joga o home front depois de vir jogar isso aqui é até covardia, né cara? É.... É bem limitado Sexta aí Phantom Prime, deve estar em grupo Ah lá, o Arnaldo é um bosta! Nível 2! O cara caiu de kamikaze em cima de você Tem um cara lá em cima Oh yeah baby! Ai! Quase morri Oh o cara pulou, pulou na esquerda Tá do lado do Phantom Prime Essa arma dá muita coisa Se esse jogo tiver uma customização bacana No jogo final Tiver bastante quest Vai ser um jogaço cara Como assim? Joguei pô! Ah é? É um dos grandes jogos da geração passada Deve entrar cara Porra! Esse esquema de mapa lembra muito Dead Space né Jogar o mapa E agora? Eles vão vir da onde? Ah beleza Então vou cobrir a direita aqui Eu acho que É um dos grandes jogos E aí Que legal Nelh Exato Outro Exato Certificador Exato 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 Então, vamos ver. Sim, sim. Ah, sim. Ah, tem a galera aí. Dois caras ali embaixo. Três? Eita. É, quer dizer. Pode ir? Eu vi só dois passando. Oh amor. Efeito de explosão bonito, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus cumprir. Eu trabalho. Meu Deus. Granada Já está cheio de cara ali Essa escada aqui Vai lá Valeu Estamos descobrindo aqui Estou descobrindo Eita Muito nego ali É, eu estou vendo Valeu 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 Vale Vale Valeu 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 Ah, tô vendo 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 Salute E aí, vamo pra onde? Opa, não, não, não Ah, tem um item verde ali, vou pegar ali rapidinho Ah, o elevador Peguei umas luvas aqui Vamo separado, vamo ver como é que é Dá, dá, foi Ah, o outro tá fazendo polichinela Ah, faltou o moleque aí entrar no bate-papo também né Talvez ele não tenha Talvez ele não tenha Headset né Tá ouvindo aí na televisão Vamo dar um grito aí pra acordar todo mundo na casa dele e tomar um esporro Ah, porra Sim Nossa Que é isso O cara quer alguma coisa. Maneiro, cara. Ele me deu experiência só. É, cara. Ah, legal. Cara, a gente parece o Pacquiao, né? Aquele bugirista. Todo mundo é igual ao Pacquiao nesse jogo. Na beta. Felipino. Todo mundo é filipino. E a gente tem que ir pra lá? Ó, o pau tá comendo ali, ó. Deixa eu ver. É, tá marrom, né? Camuflagem. Tá chegando a galera aqui, ó. É, ele foi desconectado. Eita. Fomos flan... A gente foi flanqueado. Ah, RTS? Tipo, Warcraft, Command & Conquer. É, só o Halo Wars, né? Vai sair o Halo Wars, né? Dois. É, eu tentei jogar ele, eu não entendi muito bem a mecânica do jogo. Mas eu acho que vai sair pro Oni, cara. O Trópico. Ó, tem uma porta pra abrir aqui, ó. Esse último Civilization foi muito bom, cara. Eu sinto falta de um Sim City, né? Deixa eu... Deixa eu dar uma conferida nos meus itens aqui. Tchau. 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 Caraca, tô tomando tiro? Eita, pera aí. Ai, ai. Ah, a gente tá protegendo isso aqui, né? Se fosse pra lá... Ahahahahahahah Eu tava viajando, cara. Aonde? Eu nem me liguei, cara. O Gustavo Petro tá jogando também. É o cara da IGN. Não, é... Sim, o Gustavo me adicionou aqui. Ainda não conversei com ele não, cara. Eu conheço ele da IGN, mas eu não tive oportunidade de trocar ideia. Quem, quem? Ah, sei. Eu já vi aqui. E aí, vamos fazer o quê? Ah, então vamos pra esse encontro aqui, ó. Secure the supply drop. Follow me. Vou dar a volta por aqui. Ó, o Kainé tá querendo coisa aqui, ó. Você só salvou minha assa. Deixou um... Um sapato. Vou congelar o pennar no frio. Ih, aqui tá... Tá cercado aqui. Sim, sim. Eu... Uma vez eu taquei a mão do amigo meu no... no fazedor de gelo. Aí grudou, né? O maluco ficou muito puto comigo. Eu falei, cara, se liga só. Aproxima a mão aqui desse negócio, cara, pra tu ver que bizarro. Ele colocou a mão e eu dei um tapa assim e grudou a mão dele. Aquelas coisas bem retardadas, tá ligado? É inimigo essas porra? Ih, é tudo inimigo, cara. O Phantom Prime pagando de Braddock. É... É... Coronhada. Acha melhor? Acha melhor? ajude! sim. É... É... Eu uso... Eu uso um Px5. Eu não tô usando ele agora porque eu tô sem o cabo. Porque pra chat ele não... Ele tem que ter um cabo, né? Especial. Eu acho px5 excelente, cara. Sim, sim Achatada Sim, sim Sim Sim, sim, sim É, o meu quebrou também cara O meu começou a dar mau contato É, desanima Aquele fio que vem no adaptador é muito vagabundo E aquele ali é um padrão único Tu não encontra outro lugar pra comprar Tá eu Tá eu e o Yuri aqui de boa Ó o cara atrás, Yuri Toma Tem uma galera aqui atrás Biciona aí Beleza Adiciona aí Atrás da van ali Toma Oh não Dai Porra Maluquinho Robocop Bora É esse negócio verde aí Tá no mapa A missão principal Deixa eu ver aqui É, a gente tá indo pro Encontro É melhor a gente ir Espera aí Dificuldade normal É lá pra trás É só pra pegar a recompensa mesmo É aqui pra trás Ó Ó, tem inimigo ali na frente Ó Elas O Não É É O É É E E É O que é isso? 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 John Lennon Ah tá O que é isso? 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 Cadê o Phantom? O Phantom tá aí? Eu vou me aquecer aqui pra não morrer de frio Phantom Primer? E aí cara? O que é isso? 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 É o bônus round É o bônus round O que é isso? 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 de XP virou uma favela todo mundo bêbado tem um celular aqui trezentinho é é porque as missões principais dão muito XP né cara bora lá vamo vamo dá pra descer aqui não tá de boa é é vamo voltar vou lá no Yuri é o legítimo BR ah tem uma aqui deixa eu só concluir essa missão aqui lá do hospital vou concluir lá e e e e e e cara mas a a cidade tá muito bacana aqui muito bem construída tá muito maneiro e 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 o problema é gasolina né cara e 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.